Te Tenho Com A Certeza Você Surgiu E Juntos Conseguimos Ir Mais Longe Você Dividiu Comigo A Sua História E Me Ajudou A Construir A Minha Hoje Mais Do Que Nunca Somos Dois A Nossa Liberdade É O Que Nos Frente Viva Todo O Seu Mundo Sinta Toda Liberdade E Quando A Hora Chega Volta Nosso Amor Está Acima Das Coisas Desse Mundo Vai Dizer Que O Tempo Não Parou Naquele Momento Espero Por Você O Tempo Que Vou Pra Ficar Nos Olhos Mais Uma Vez Te Amo Com A Certeza De Que Você Pode Ir Te Tenho Com A Certeza De Que Irá Voltar Pra Te Ser Feliz Você Chegou E Juntos Conseguimos Ir Mais Longe Você Dividiu Comigo A Sua História E Me Ajudou A Construir A Minha Hoje Mais Do Que Nunca Somos Dois E Juntos A Dizer Que O Tempo A Dizer Que O Tempo Não Parou Naquele Momento Eu Espero Por Você O Tempo Que For Pra Ficarmos Junto Mais uma vez Não paramos naquele momento Eu espero com você o tempo que for Nós vamos estar juntos, estar juntos Mais uma vez Mais uma vez Mais uma vez